por eu ser vendido com 16 anos no Flamengo e com 18 já tá no Madrid a pressão é tão grande mas eu nunca tinha visto uma pressão tão grande sendo um jogador tão jovem e não sei porquê mas talvez porque eu custei muito caro e às vezes a galera cobra tanto para num período tão rápido eu dar o retorno e o clube e todos os treinadores que passaram também sabiam da minha qualidade e do tempo do tempo que eu vou ter mais experiência do tempo que eu vou ter mais jogos e assim eu vou acabar acabar evoluindo e ajudando cada vez mais o clube mas eu sempre fui muito tranquilo nunca nunca liguei para o que os outros falaram para o que os outros falam e e agora também não me acho melhor jogador do mundo porque estou no meu melhor momento e porque as pessoas estão falando bem de mim eu acabo escutando mais as pessoas do clube as pessoas de casa aqui que estão sempre no dia a dia quando eu tô bem quando eu tô mal vão falar a verdade para mim isso que que é importante e com certeza por eu tá tá mais tempo aqui também começando já na quarta temporada né é o normal que eu que eu consiga manter a regularidade por um tempo maior não que eu fique assim até o final da temporada vai ter altos e baixos mas mas é sempre importante eu manter manter esse nível um bom tempo para para que eu possa ter a confiança que que eu preciso que que isso é o mais importante e tu sabe que tem muita gente lá no Brasil te apontando como o melhor brasileiro na Europa nesse início de temporada tu te considera Ah isso eu deixo para a galera né eu faço sempre meu trabalho aqui para para eu estar no tubo para eu ser um dos melhores jogadores Claro mas sempre respeitando os demais e o mais importante para mim aqui é ajudar o clube que que me quer tanto e que faz de tudo por mim fez de tudo por mim quando eu tinha 16 anos e faz de tudo isso por mim agora também no meu melhor momento E aí E aí E aí E aí E aí